Metrópole entrevista. Prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo. Grande prefeito Elinaldo, como é que estão as coisas? A covid aí, prefeito, como é que cê controlou essa covid na unha? Tá controlando, tem alguns casos a mais do que esperado agora? Bom dia, amigo. Bom dia, Bocão, sempre é um prazer enorme, né? Tá sendo entrevistado por você, que é um grande comunista da Bahia e eu tenho uma admiração total por sua pessoa. Tá controlada a covid Camaçari aí, prefeito? Como é que tá a situação? Qual é o mapa da covid que cê tem hoje aí? Camaçari que eu falo? Arembepe, Guarajuba, Itacimirim, Jauá, o que mais? Graças a Deus, Bocão, aqui nós já chegamos a ter no 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 alto da pandemia cerca de oito mil casos ativos. Hoje nós só temos, graças a Deus, duzentos e vinte casos ativos de vinte e três mil e sete cem noventa e quatro casos confirmados e graças a Deus nesse momento nós temos duzentos e vinte casos ativos. Graças a Deus, hoje já estamos já vacinando, né? As pessoas tanto na sede quanto na costa, acima de trinta e sete anos, já temos oitenta e nove mil setecentos e setecentos e setecentos e duas pessoas vacinadas em uma cidade que nós temos cerca de trezentos mil habitantes, isso dá quarenta e seis por cento das pessoas, né? Vacinadas e na segunda dose nós temos vinte e um por cento das pessoas vacinadas. Isso vem, graças a Deus, diminuindo o clima, o avanço do vírus aqui na nossa cidade. É o mesmo cenário que tá acontecendo em Salvador, na Bahia, tem essa questão aí da segunda onda que tava anti-delta, mas graças a Deus não vai chegar aqui no Brasil não, né? Tem chegado em algumas regiões, mas nós vamos aqui avançar pra que as coisas não cheguem aqui no Brasil, pra nós não termos essa dificuldade que já tivemos aí várias vezes. Agora, prefeito Elinaldo, foi uma luta, né? Foi uma luta Camaçari, não foi? Porque Camaçari recebe centenas de turistas. Camaçari tem hotéis, tem resort, é muita e outra, prefeito, você pegou uma batata quente aí, porque muita gente deixou a capital e se mandou pra pra linha verde, pegando aí toda a sua extensão aí de Arembepe, Itacimirim, Guarajuba, cê pegou uma batata quente aí, foi luta, não foi, prefeito? Sem vacina. Sim, Bocão, no início, graças a Deus, aí você acompanhou, nós fizemos, né, o dever de casa. Sim. Pô, ali, quando iniciou ali, início do ano de 2020, o avanço do Covid aqui no Brasil, nós criamos seis unidades para sintomáticos. O que é sintomático? As pessoas com os primeiros sintomas. Então, criamos uma unidade lá em Monte Gordo, uma em Arembepe e uma em Vila de Abrantes. E três também aqui na sede, uma em Arembepe, uma no ponto certo, ou aqui na sede, uma no Galatar, uma no ponto certo e criamos uma também nos POCs. Criamos um centro de tratamento intermediário, que era aquelas pessoas que tinham sintomas, mas não poderia, né, ficar em casa, mas também não era um tratamento de UTI. Então, era um, era leitos clínicos. Uma unidade com 21 leitos também, que ajudou muito naquele momento e também criamos um centro de tratamento intensivo, que é aqui onde nós tínhamos uma, uma, uma clínica chamada Clínica, que criamos 16 leitos de UTI e também contratamos também 16 leitos, 10, 10 leitos de UTIs, com a crise de Santa Helena, naquele momento da crise do Covid. Testamos aqui várias pessoas no município, né, doação de máscara, né, orientando a, a toda a população, essa, essa questão da, as pessoas virem aqui para o nosso litoral, mas graças a Deus, né, com esforço, a nossa equipe de saúde, onde eu parabenizo, né, o secretário doutor Lianatão e toda a sua equipe, nós estamos vencendo. Agora, na vacinação, né, chega as vacinas, termina de maneira rápida, a equipe preparada, criamos um centro de vacinação aqui na sede, né, vários pontos também na costa e temos vacinado de maneira rápida, sem fila e a população, graças a Deus, tem apoiado e nós estamos nos preparando, né, para esse novo normal, com volta às aulas, com comércio forte, é isso que eu espero. Pois é, volta às aulas, exatamente isso eu quero falar com você, como é que a prefeitura está se virando aí para o retorno das aulas? Aqui, é, o governador está numa luta com a PLB, os professores todos imunizados, não querem voltar à sala de aula. Camassari, como é que está? Ó, eu tenho acompanhado, né, os debates dos prefeitos e do governo do Estado, eu tenho uma boa relação com o governo do Estado de maneira institucional, a gente dialoga o tempo inteiro e temos, assim, resolvido, né, vários problemas da nossa, da nossa cidade, né, eu não posso não reconhecer isso, mas nem todo gestor acerta sempre. Eu acho que o secretário Jerônimo de Educação e o, e o governador de Costa tem pauta, entendeu? Entendeu, Bocão? Que tem que ser do governador, né, tem que chamar para ele, né, sabendo que os professores é um segmento forte, né, a PLB é um sindicato forte, como aqui é o SISPEC, essa pauta aqui, eu puxei para mim, né, eu fui ouvir o sindicato, o SISPEC, que é o sindicato dos professores, fui ouvir o SISPEC e também os conselhos, para que? Para junto nós construirmos, né, o retorno volta às aulas. Apresentei uma proposta para as aulas votarem no dia dois de agosto, segunda-feira agora, onde aqui o SISPEC, né, que é o sindicato dos professores aqui de Cabaçari, me deu uma contra-proposta para que voltasse dia nove, e dia nove só volta os professores, para quê? Para reconhecer, né, as condições das escolas. No dia dezesseis, os professores vão começar a convidar os pais, né, para conhecer a escola, ver as condições sanitárias, para que o pai tenha a confiança, para que os alunos retornem, né, para as escolas. Aqui, em dois mil e vinte, quando vem a pandemia, nós criamos o programa Mais e Melhor Educação em Casa. Para que é isso? Para que os alunos, naquele momento, tivessem, tivessem aulas remotas em casa. E graças a Deus foi um sucesso, conseguimos cumprir as oitocentas aulas anos, o duzentos dias aulas anos, e nós conseguimos finalizar o ano dois mil e vinte, no final de fevereiro. Enquanto tinha aí a justiça dando pressão, né, ao estado e alguns municípios para que as aulas voltassem em março, nós demos férias aqui aos professores, né, e aos alunos. Em abril, em abril, já começamos o ano letivo de dois mil e vinte, de dois mil e vinte e um, de maneira remota. E agora estamos construindo de maneira mista, junto com os conselhos, né, com os sindicatos, já com cem por cento dos professores, de todos os profissionais de educação, tanto aí privada como pública, vacinada na primeira dose e na segunda dose, até o dia trinta e um de julho, vamos ter cerca de sessenta por cento dos professores vacinados. Com essa nova mudança aí da Pfizer, de poder vacinar com vinte e um dias, poderemos até o dia quinze de agosto, estar com cem por cento dos nossos professores vacinados, ou noventa e cinco, por ali, para que as aulas podem com segurança. Então, eu só achei que o secretário Jerônimo, essa pauta aí, junto com o governador Luiz Costa, quem que chamou os prefeitos? Chamar os sindicatos, chamar a PLB, os conselhos estaduais, pra quê? Pra construir de maneira unida, em conjunta, pra não ter confusão. O que é que isso que impede aos pais e os alunos? É, é, eles, eles sentaram com a PLB, correto? Teve essa reunião com a PLB, secretário Jerônimo, governador Luiz Costa, só que o que eu percebi é que houve um estique puxa, PLB não baixou a cabeça, quer voltar lá pro dia vinte e seis de agosto, o governador, que tem total direito de dizer, não, chega, já tá demais, puxou pra agora, pra anteontem, é, e não conseguiu, os professores não voltaram à sala de aula. Resumindo, aí, Camaçari, o senhor, como prefeito, garante que os professores vão à sala de aula. Ó, eu, eu garanto que eu tive a reunião com eles, eu tinha uma data aqui, a data do governo, que era dia dois, e eu atendi a data deles, que é dia nove. Então, eu tô assumindo todos os meus compromissos, quais são os meus compromissos? O transporte escolar está todo organizado, com as regras sanitárias, contratando os monitores, as escolas, na chegada, então, o ambiente, né, para os alunos se higienizar, e também os professores, né, com a pia, né, com sabonete, né, temos o álcool em gel, vamos distribuir quatro máscaras para cada aluno, né, o método de temperatura, então, todo esse contexto, nós estamos fazendo e construímos de maneira unificada. Por que eu falo isso, Bocão? Né, porque aí, eu sei que você é muito inteligente, né, que eu falei como construí o governo do estado e como eu construí, aqui eu construí dando publicidade a isso, nas minhas reuniões, né, tinha sempre três veículos da imprensa, né, para fazer no transparente, para saber o que estava sendo discutido, e eu também coloquei na mesa que ia ter crianças com depressão em casa, né, com esse novo normal, os pais já querem voltar a trabalhar, que hoje nós tínhamos a avaliação que a população, lá no início de dois mil e e vinte e um, oitenta por cento quer que as aulas não votasse, mas hoje, cerca de cinquenta e cinco por cento dos pais já querem que as aulas retornem, explicando, né, que o filho dele não vai para a escola, mas pede para ir para o shopping, né, pede para ir para a praça, e tem criança até apreciva em casa, e tem criança também, né, que por morar em local, na verdade, afastada, não tem acesso à internet, já está cansado, então, eu ponderei isso, eu acho que nós conseguimos convencer, Bocão. Pois é, agora, Mata de São João, que é vizinho ao senhor aí, prefeito, querido prefeito Alinaldo, eles já estão seguindo até com eventos, e anunciando o Réveillon, vocês já pensam em liberar também eventos, como é que está essa questão de eventos aí, em Camaçari, que é forte, por sinal? Ó, é, eu até falei mais cedo, de manhã, com o João Roberto, nós estamos indo na Brasília, falei mais cedo também com o prefeito Bruno Reis, vamos lá tratar de tratar de algumas pautas aqui para a região metropolitana, e já tive também a semana passada com o João, também tratando de outros assuntos, e eu tenho eu não sei, e tenho visto o João falar sobre isso, é, o, a questão da cidade, da Orla, daí, de Mata de São João, para João, é o polo petroquímico dele, né, é, é a parte de sustentabilidade de Mata de São João, ele tem ouvido, tem anunciado, eu acho que ele tem feito uma programação, né, mas se o cenário for aí o que está indo, e eu acredito que sim, agora com as vacinações da Pfizer, possa ser que toda a Bahia, né, todos estejam vacinados até final de novembro, ali, até meado do meio de dezembro. Isso acontecendo, eu acho que a Bahia vai voltar ao seu novo normal, as coisas vão começar a acontecer, e como você falou no início, né, né, Bocão, da sua conversa, né, o turismo foi a parte mais afetada, então, a preocupação de João está correta, o planejamento, mas tenho certeza, né, se eu me ligar, tiver qualquer tipo de mudança, ele vai dar passo atrás. Aqui também nós estamos planejando, nós não estamos anunciando, porque se as coisas se normalizarem, se normalizar, voltar ao normal, certo? E o município aqui, costumou aqui com a Maçaria, eu faço Nataluz, eu faço também o Raimeão na Praça, eu faço queima de fogos aí, em várias localidades da costa, se eu não tiver organizado, eu posso tomar porrada por isso, eu estou me preparando, mas eu não estou anunciando, que eu não acho um momento propício para isso. Entendi, entendi, mas você já está planejando aí seu Natal, você já está planejando seu Réveillon, na sua cabeça, né, mas se por exemplo, continue por favor, continue, prefeito, pode falar. É porque, você sabe que tudo para acontecer, tem que ter contratos prontos, né? Eu não posso esperar novembro, normalizar para querer fazer a festa. Isso, lógico. Então, a gente fazer, preparar os contratos, não quer dizer que vai acontecer, nós temos que estar preparados, se o momento propício for, as coisas aconteceram, que o povo não aguenta mais, né? Espera tanto. O senhor teve um baque muito grande aí, prefeito Elinaldo, na arrecadação? Ó, Albuquerque, eu sou muito honesto com aquilo que eu faço e vocês acompanham, nós perdemos aqui a Ford e a Ford vai impactar no nosso ISS e no nosso ICMS. O ISS eu não tive impacto em 2021, porque a Ford rescindiu o contrato e ela pagou aí, a gente, duas multas, de duas parcelas, uma de 15 milhões e uma de 16 milhões. Então, para o ano 2021, compensou o ISS. O ISS, o ISS é calculado sempre dois anos antes. Então, o nosso índice do ISS foi calculado antes da Ford sair, então impacta a Ford. Então, vai impactar a partir de 2023, né? Que nós temos que reinventar, preparar o município, né? Para esse momento, mas também trabalhando. Outra investidora para ocupar ali, né? Aquela planta. Prefeito, eu sei que que tá longe, mas o senhor já já é prefeito duas vezes, correto? Prefeito duas vezes, aprovado aí pela população de Camaçari e prefeito com tranquilidade. O senhor já tem, já pensa em um sucessor para as próximas eleições? O senhor já tem, já tem um sucesso, né? O senhor já tem um sucesso. O senhor já tem um sucesso, né? Que nós temos o ex-prefeito Tude, o ex-prefeito Helder, hoje nós temos o atual presidente da Câmara, Júnior Borges, nós temos o ex-presidente Jorge Covelo, nós também temos quadros importantes na nossa gestão, como a secretária Andréia, a secretária Reni, o diretor da Alimpec, Alimpec, Alden, então eu acho que Camaçari, né? Tá bem assistido, mas o que é que eu, o que é que eu oriento a todos, né? O que eu oriento a todos? Ter paciência, né? Ter paciência, né? Que o que vence a eleição é o trabalho, tá certo? E a gestão. Nós estamos aqui, tá preocupado com o nome, né? Preocupado com alguém e a gente não trabalhar, né? O que vai vencer a eleição é o projeto, né? As ações do governo, certo? Claro, com o nome melhor. Temos também aqui um, uma grande revelação aqui do nosso município, né? Grava esse nome, foi o vereador mais votado do município, Flávio Matos, também tá no seu segundo mandato, vem se destacando, tá certo? Também nesse processo junto a todos esses outros nomes, mas eu tranquilizo eles, né? Que é pra ter paciência, que é pra ter calma, que aqui nós temos coisa importante pra entregar, como? Nós temos aqui o Tudão lá em Vila de Abrantes, a Praça da Matriz lá em Vila de Abrantes, a Praça do Papagaio lá em Jauá, nós temos o CIE ali em Lembep, que já está próximo a inaugurar, já foi entregue pela União, deu para o município, o município tá mais pra parte. Vamos requalificar o mercado de Monte Gordo e o mercado de Vila de Abrantes. Estamos planejando um projeto de três etapas para requalificar ali a Lagoa de Nassimirim. Vamos também requalificar o PA ali de Monte Gordo. Estamos aqui prestes a entregar o nosso viaduto duplicado, o trevo da Cascaleira, o nosso centro histórico. Estamos aqui já com outro prestes a entregar, seis crescem em construção. Então, eu acho, Bocão, que nesse momento que nós temos que discutir com a população, né? A política, no seu momento, esse momento é preciso, né? Quem está no governo tem que governar, quem faz política agora é a oposição. Então, nós temos que focar na gestão, que a gestão é que vai dar a gente uma boa política. Então, nós temos aqui bons quadros, mas eu oriente toda a nossa equipe, que é a política, nós vamos discutir no seu momento. Estou focado agora em todas as nações, além também aqui, Bocão, que é uma das nossas prioridades, que também está tendo problema aí em Salvador, é a licitação do transporte público municipal, né? Que nós precisamos organizar. Temos aqui duas cooperativas, que é a Copa União e a Costaque, né? Que já está aí bastante tempo no município e nós temos que agora fazer outro processo licitatório para melhorar o transporte. Temos aqui a obra do Rio Camaçari, também é uma obra importantíssima, né? Em parceria com a União, que está com os problemas de reajuste e nós estamos buscando buscar. Então, lhe respondendo, né? Sucessão, graças a Deus, o nosso time tem bons nomes, mas precisa unificar esse time, né? Para o trabalho continuar e avançando, né? Para quando eu puder passar, para quando eu for passar o bastão. Tá bom, prefeito, um grande abraço, muito obrigado pela entrevista, que é sempre bom lhe entrevistar e vamos esperar aí os próximos acontecimentos. Conte com a gente aqui, prefeito. Obrigado, Bocão. Apoio na audiência, aí também, do programa Jornal do Bahia no Ar, Rádio Metrópole, também na educação, também nós estamos garantindo também, né? Porque agora na pandemia, os alunos receberam o trinta e cinco mil vale-merendas em casa, além de trinta e cinco mil vale-sexta que nós distribui, né? Pela cidade de serviço social e com as aulas mistas, o governo, o prefeito está garantindo o vale-merenda até enquanto durar as aulas mistas. Os alunos terão a merenda em casa, com o vale-merenda e também a merenda na escola. Muito obrigado, Bocão, pelo espaço, né? Que Deus lhe abençoe e também abençoe a Bahia e todos os ouvintes do programa do Jornal do Bahia no Ar, Rádio Metrópole. Deus abençoe. Valeu, prefeito, um abração e a gente fica por aqui.